Olha, senhores e senhoras, eu apresentei um projeto esse ano, projeto número 33 de 2018, que fala na obrigatoriedade de equiparação salarial entre homens e mulheres. Esse projeto foi inspirado numa iniciativa da Islândia, porque aqui no Brasil, infelizmente, a mulher recebe 73% do salário do homem para exercer a mesma função. É inaceitável, mas grave, uma mulher negra que faz a mesma função do homem e recebe 40% do salário do homem. Então eu vou lutar muito para esse projeto ser aprovado, porque é um projeto que vai fazer uma transformação muito grande. A empresa que pagar salários diferentes a homens e mulheres vai pagar uma multa pesada. Se ela persistir, a multa é dobrada. Então o que a gente quer nesse projeto, de forma clara, é que as mulheres recebam o mesmo salário dos homens se estão fazendo a mesma função. E tem mais. O Ministério do Trabalho vai fazer uma lista com as empresas que não fazem essa equiparação salarial. Eu peço empenho na mobilização, porque seria uma grande vitória para a causa feminista se conseguíssemos aprovar esse projeto ainda em 2018. Obrigado. Obrigado.